Vamos lá galera, então, começando a falar sobre o bloco Conhecendo o Seu Texto. Queria te mostrar o seguinte, ó, antes de você conhecer o seu texto, eu preciso te mostrar o que são os gêneros textuais. Mas calma, quando você se deparar com a noção de texto, fica tranquilo, tudo é texto. Como assim tudo é texto? O que você está escrevendo no WhatsApp é texto. Claro, o que você faz no seu dia a dia, na redação, na escola, é texto, mas não só isso. Quando você chega a casa, sei lá, de algum parente seu, de quem você não gosta, e você fica com a cara fechada, isso já é um texto, você está planejando, está mostrando um texto, só que um texto não verbal. Quero te mostrar outra coisa, os textos podem ser verbais, e o nome já diz, com verbos, palavras, orações, e não verbais. Com imagens, gestos, e além de tudo, eles podem ser mistos, verbais e não verbais, misturando os dois. Esse é o conceito geral de texto, ok? Não se prenda a texto no sentido literal, no sentido escrito da coisa. Texto é qualquer manifestação de comunicação, beleza? Vem aqui, ó. Tipos textuais. O que são os tipos textuais? Calma, existem várias divergências. Muitos professores discordam em relação aos tipos textuais. Tem muita discussão, mas para a sua prova, para o seu concurso, para o seu caso, nos importa falar desses caras aqui, ó. Narração, descrição, dissertação e injunção. Cada um deles agora, tranquilamente, para você. Olha só. O que é narração? Narração é simplesmente um passo a passo cronológico, orientado no espaço, orientado no tempo e no espaço. Se você disser assim, ó, eu fui à casa da minha namorada, eu fui à casa da minha namorada e depois nós saímos para jantar. Eu fui à casa da minha namorada e depois nós saímos para jantar. Tem uma sequência aí, não tem? Se tem uma sequência, já é uma narração. Agora, se você disser assim, ó, minha namorada estava linda, ela estava estonteante, com uma roupa muito bonita. Não teve nenhuma sequência lógica, né? Então, você já está falando sobre descrição. Eu fui a um grande restaurante aqui no Rio de Janeiro e no cardápio estava assim, ó, arroz apiamontese. Esse arroz apiamontese já é um tipo de descrição. Já está mostrando, tentando descrever minimamente o que é aquela descrição ali, o que é aquele arroz. E outra coisa, num outro campo do cardápio estava assim, ó, um delicioso sanduíche. Um delicioso sanduíche também é descrição. Só que você vai ver comigo daqui a pouco que existem a descrição objetiva, a descrição literal da coisa e a descrição subjetiva. Aquela que mostra os meus traços, o que eu acho da coisa, o que eu acho daquele sanduíche delicioso. A gente vai ver daqui a pouquinho esse negócio. A dissertação, olha só, a dissertação em redação é o que mais vai trazer pra gente informações, é o que mais vai ser importante no nosso trabalho. A dissertação, ela pode ser de duas formas. Uma dissertação sem mostrar sua opinião, uma dissertação sem mostrar opinião, do autor, daquele que está escrevendo, e uma dissertação com opinião. Ué, a dissertação sem opinião é aquela que a gente vai chamar de dissertação expositiva, que apenas mostra as coisas, que apenas expõe as situações. Já a dissertação com opinião é aquela que visa a convencer alguém, a argumentar sobre um determinado assunto. Então a gente vai chamar de dissertação argumentativa. Você lembra, na sua proposta de redação, escreva uma dissertação argumentativa, visando a convencer o leitor. É isso aqui que será o nosso tema durante o nosso curso. E a injunção é o último tipo textual de que eu quero falar com você. É o tipo textual que visa a orientar, convencer, a dar um conselho a alguém. Geralmente quando você vê, por exemplo, uma receita de bolo, você vê vários tópicos ali, que tentam orientar você, orientar a confecção do bolo. Esse é o tipo em injunção. Beleza? Tipos textuais, calma. Mas numa redação que você vai fazer, na redação que você faz para o seu professor, para o Projeto X, para o nosso canal, qual é o tipo que você usa? Narração? Você usa a descrição? A dissertação? Ou a injunção? Qual deles que você se utiliza? De qual deles você se utiliza? Eu vou dizer para você que você usa todos eles. Você usa a narração, fazendo uma alusão histórica. Você usa a descrição, descrevendo o estado de coisas de um determinado lugar. Dissertação? Você dá a sua opinião, você mostra opiniões de outras pessoas. E você tenta levar alguém ao convencimento da sua proposta de intervenção. Ou seja, no tipo de texto, aliás, na redação que você faz, você usa todos, ou a maioria dos tipos textuais. Olha só. Quando você faz uma redação inteira, essa redação de vestibular, ela se encaixa aqui. Redação de vestibular é um gênero textual, que utiliza os tipos textuais. Ou seja, trocando agora, resumindo. Gêneros textuais são a soma dos tipos textuais. É só isso. Gênero textual é a soma de vários tipos textuais. Aí vai depender da sua opinião, por exemplo. Se eu for fazer uma redação, qual que vai predominar? Dissertação. A dissertação predomina, claro. Obviamente. Se não predominar, você fugiu ao tipo de texto. Beleza? Posso fazer um bilhete para minha mãe na geladeira? Posso. O bilhete para minha mãe também é um gênero textual. Lá eu posso dizer o que eu fiz. Mãe, fui ao mercado. Narração. Fui ao mercado e estava cheio. Narração e descrição. Ou seja, um bilhete. Fui ao mercado e estava cheio. Narração e descrição juntinhos ali. Beleza? Gêneros textuais existem em muitíssimos. E-mail, conversa de WhatsApp é um gênero textual. E você sabe que vai usar todos os tipos textuais. Ok? Segura um pouquinho. Resumindo para você. Tipos textuais são parte de quem? Dos gêneros textuais. Agora a gente vai para o nosso próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.